Bom, brothers e sisters, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores investimentos disponíveis no Banco Paulista. Vamos ter lá CDBs, vamos ter também LCIs e LCAs. Investimentos ali com boa rentabilidade, tem CDB ali de 112% de CDIs. Temos LCI e LCA tendo rendimento ali de mais de 1% ao mês. LCI e LCA com rendimento ali de quase 100% de CDI, ou seja, ótimos rendimentos. Mas vale lembrar que são investimentos ali promocionais que são limitados. Ou seja, pode acabar a qualquer momento porque esses investimentos, principalmente LCI e LCA, elas dependem de lastro. E chega o momento que eles batem ali a quantidade disponível e simplesmente acaba e vocês têm que aguardar uma nova oportunidade. Como eu fiquei sabendo aqui de primeira mão, direto ali do Leandro, do Banco Paulista, eu até agradeço o Leandro aí por ter mandado, vou trazer para vocês aqui nesse vídeo todos os detalhes e informações sobre esses CDBs, LCIs e LCAs disponíveis no Banco Paulista. Bom, não é novidade para ninguém que já começamos a ter corte na nossa taxa Selic, ela estava em 13,75% e a gente teve o primeiro corte ali pelo Banco Central em 0,5%. Hoje a nossa taxa Selic está atualmente em 13,25%. Então esse é o momento de você se posicionar em bons investimentos de renda fixa e também começar a pensar em outras classes de ativos, que seriam fundos imobiliários e ações. Por quê? Quando a nossa taxa Selic começa a cair, o que acontece com a nossa renda fixa? Ela começa a render menos. Investimentos pós-fixados, eles são ali marcados, tá? De acordo com o que a nossa taxa Selic está sendo negociada no momento. Se a taxa Selic, ela cai mais 0,5%, os investimentos são corrigidos e começam a pagar menos. Isso nos investimentos pós-fixados. Mas investimentos pré-fixados, a partir do momento que você investe nele com uma taxa de rentabilidade acordada, vai ser aquela taxa ali até o vencimento. E nesse vídeo também eu trouxe para vocês aqui uma LCI pré-fixada que pode fazer muito sentido para vocês. E antes de mostrar de fato os detalhes e os investimentos que a gente tem disponível hoje no Banco Paulista, a gente vai olhar um pouco a saúde financeira do banco. Eu acho muito importante sempre a gente analisar de fato como está a saúde da instituição financeira do banco que está emitindo essa LCI, essa LCA, o CDB, porque o seu risco é atrelado ao emissor. Se o emissor é um emissor de risco, consequentemente ele tem que te dar mais retorno, porque essa é aquela linha que todo mundo conhece. Quanto maior o retorno, consequentemente maior o risco. E o Banco Paulista, ele não é um banco novo, tá? O Banco Paulista é um banco antigo, ele foi criado em 1967 e vamos analisar a saúde financeira desse banco. Bom, hoje o Banco Paulista, ele está com índice de Basileia de 11,8%. Dentro do que o Banco Central pede, como mínimo, o Banco Central pede pelo menos 11%. E esse indicador, ele mostra se o banco está muito alavancado ou não. Porque basicamente os bancos, eles trabalham com capital de terceiros. E esse indicador mostra pra gente que a cada R$1 que ele tem ali em circulação, R$11,80 é referente a capital próprio. O restante é capital de terceiros. E como eu informei, o Banco Central, ele pede pelo menos esse indicador em 11%. E o Banco Paulista aqui está em 11,8%, tá? Está bem ele quase na risca, então tem que ter atenção a esse indicador, mas está dentro do que o Banco Central pede. Aqui a gente tem o índice de Imobilização também, que é muito legal a gente analisar. Ele está em 1,4% e o Banco Central, ele pede no máximo 50%. O Banco Paulista, ele está dentro dos parâmetros solicitados aqui pelo Banco Central, no índice de Imobilização também. O índice de Imobilização basicamente mostra pra gente quão líquido é o patrimônio do banco, se ele está investido, alocado em ativos que não têm liquidez ou que têm liquidez. Então isso aqui mostra que pouca parte do patrimônio do Banco Paulista está alocado em ativos sem liquidez, ou seja, se ele precisar transformar parte do seu patrimônio em dinheiro de forma rápida, ele consegue, porque apenas 1,4% do seu patrimônio está imobilizado. E referente aqui ao resultado financeiro de fato do banco, ele é um banco que veio tendo prejuízo em 2019 e também em 2020, só que ele conseguiu reverter isso em 2021 e em 2022 trabalhando com lucros. Então pelo menos ele está tendo lucro nos últimos anos. E a gente conseguindo ver aqui como que foi historicamente, mês após mês, o índice de Basileia e o índice de Imobilização, a gente consegue ver que praticamente em todos os meses ele estava dentro do que o Banco Central pedia. Só em dezembro de 2021 que caiu bastante, mas o índice de Imobilização do banco sempre foi muito baixo. Bom, já analisamos a saúde financeira do banco, agora vamos analisar os detalhes e falar dos investimentos que está disponível lá no aplicativo do Banco Paulista. Começando aqui do quarto investimento que eu trouxe para vocês, o quarto da nossa lista é um CDB, é um CDB pós-DI, emitido ali pelo próprio Banco Paulista, o valor mínimo para aplicação é de R$100, o valor máximo é quanto que você quiser aplicar, resgate, ele tem liquidez diária, vencimento, ele tem um vencimento em dois anos, ele possui a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, inclusive todos os investimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, tem a proteção do FGC, ele vai ter também a incidência do IOF e do Imposto de Renda. Falando do IOF aqui, ele incide dentro dos 30 primeiros dias, conforme vocês estão vendo na tabela aí, é só sobre a rentabilidade. Depois do 30º dia, ele some. E já o Imposto de Renda, ele também incide sobre a sua rentabilidade, só que quanto maior o tempo do seu dinheiro investido nesse investimento, menor vai ser a incidência desse imposto sobre a sua rentabilidade. A rentabilidade, ele rende 112% do CDI, o que hoje dá uma rentabilidade bruta anual de 14,72%, ele é um investimento pós-fixado, o que é que isso nos informa? Que se a nossa taxa SELIC sofrer alterações, esse investimento, ele vai acompanhar, ou seja, para baixo, ou seja, para cima, tá? Quanto que rende aqui uma estimativa? R$1.000,00, depois de um ano, viraria aproximadamente R$1.117,82. E bom, vale lembrar que a maioria desses investimentos, vocês vão encontrar no aplicativo do Banco Paulista, de 10h30 da manhã às 11h30 da manhã. O único que vocês vão encontrar, tá? É esse CDB e uma outra LCA que eu vou mostrar para vocês a qualquer momento, mas alguns ali são em momentos específicos, de 10h30 a 11h30. Inclusive, tem um CDB lá que rende 115% do CDI, tá? Com vencimento em um ano, sem liquidez diária, e outro pré-fixado também com vencimento em um ano, que rende 12,65% ao ano, tá? Mas eu não trouxe eles aqui, porque a gente já tem um com liquidez diária que rende 112% do CDI, mas caso vocês queiram, vocês vão encontrar esses dois outros lá, tá? De 10h30 às 11h30. E um detalhe importante é que vocês vão encontrar esses investimentos através do aplicativo que chama BPT Investimentos. Eu vou deixar o print para vocês aí na tela. E já falando aqui do nosso terceiro investimento da lista, agora uma LCA, tá? O nome do investimento lá vai ser LCA Flash. O emissor é o Banco Paulista SA. O valor mínimo é de R$100,00. Valor máximo não tem essa informação. Liquidez, tá? Resgate, apenas no vencimento, beleza? O vencimento dessa LCA Flash é em 365 dias, o prazo total da aplicação. Mas você não tem resgate antecipado. Você só pode pegar o seu dinheiro de volta depois de 365 dias. Possui FGC sim. Tem o IOF e o IR? Não, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa terceira, a segunda e a primeira, LCA e LCI. São investimentos que têm isenção do Imposto de Renda e do IOF, tá? Que é Imposto sobre Operações Financeiras. Por se tratar de setores importantes na nossa economia, não tem a incidência de imposto. E por isso que vários investidores gostam desses investimentos. Rentabilidade dessa LCA aqui. Ela rende 10,45% ao ano. O que é uma rentabilidade pré-fixada. Independente do que acontece com a nossa taxa selic, vai render esse valor aqui nos 365 dias. Então, R$1.000, tá? Depois ali de 365 dias, um ano, viraria R$1.104,50. A nossa segunda aqui agora é uma LCI, tá? A gente vai ter LCI Flash. O Emsor também é o Banco Paulista. O valor mínimo aqui nessa aqui já é R$1.000. Valor máximo, não tem essa informação. Resgate, apenas no vencimento, tá? Informação importante. O vencimento é em 182 dias. Possui FGC, não tem o IOF nem o Imposto de Renda. A rentabilidade, ela rende 95% do CDI, uma rentabilidade boa. O que dá uma rentabilidade hoje, anual, de 12,49%. E é um investimento pós-fixado. R$1.000, depois dos seis meses, viraria R$1.060,62. E já falando do nosso investimento número um, a primeiro, uma LCA. Antes de eu te falar, deixa o like nesse vídeo, se você está gostando, se ele está te ajudando de alguma maneira. E também se inscreve no meu canal para mais conteúdo sobre investimento ali de renda fixa, ações e fundos imobiliários e muito mais. Tudo sobre investimento. O investimento é uma LCA pós-DI, tá? O Emsor é o Banco Paulista SA. O valor mínimo para aplicação é de R$100. O máximo, não tem essa informação. Resgate, apenas no vencimento, tá? E o vencimento dela é em 365 dias, um ano de aplicação. Possui FGC, sim. Tem a proteção do FGC e não tem o IOF nem o IR. A rentabilidade dessa aqui já é bem melhor. É 98,5% do CDI, uma boa rentabilidade. O que rende hoje, de forma anual, 12,95%. E é um investimento pós-fixado, conforme eu já expliquei para vocês. Quanto que rende? R$1.000 depois de um ano, viraria R$1.129,50. Equivalência. Essa LCA, ela se equivale a um CDB que rende 119% do CDI, considerando o prazo de um ano de aplicação. Mas, afinal, são boas aplicações? Bom, o Banco Paulista ali é um banco que estava com uma dificuldade financeira, depois reverteu para lucro. Então, em tese, é um banco que a gente tem que ter uma atenção maior, mas é um banco que está se reestruturando ali financeiramente, nos seus resultados e os seus índices estão dentro do que o Banco Central pede. Em relação aos investimentos, a gente tem bons investimentos. Eu vou deixar o print para vocês aqui dos investimentos disponíveis das 10h30 às 11h30, conforme eu falei para vocês. Alguns vocês vão encontrar fora desses horários, mas a grande maioria é só dentro desse horário aí, tá? Então, essas LCA e essas LCI estão com boas rentabilidades, sim, tá? Uma rendenda 98,5% do CDI, com resgate ali em um ano. É um bom retorno nesse prazo. E a gente tem uma convencimento menor, caso você não queira investir por um ano, que é a de seis meses, que ela está rendendo em 95% do CDI. Também uma boa rentabilidade para uma LCI, porque ela não tem a cobrança do Imposto de Renda nem do IOF. Mas comenta para mim, você vai aproveitar essas oportunidades? Se não, onde você está olhando para você investir o seu dinheiro nesse exato momento? Já comenta para mim aqui, deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.